Você deve estar com fome, né, minha linda? Então... Tio Luiz, sabia que eu ia adorar se você fosse no parque? Você vai se comportar, viu? Se eu me comportar direitinho, eu vou te levar no parque. Sério? Sério. Tá bom, eu vou me comportar, tio. Tá bom, então eu vou lá comprar nossos ingressos, tá bom? Luiz? Oi, Débora. Ana, tá tossindo muito. Eu já dei remédio pra ela, mas não adiantou. Calma, calma, calma. Fica tranquila, Débora, que eu tô indo aí. Tá bom? É minha filha, tu não tá muito doente. O pai pode me acompanhar para abrirmos a ficha, por favor? É... Clara? Calma, não fica assim, eu vou ficar tudo bem. Não fala isso, você fez tudo o que você pôde. Ninguém poderia fazer melhor do que você fez.